Oi Fabrício. Então, acho que vai dar uma onda, uma desanimada legal no grupo, essa contratação do Mazola Júnior, acho que vai dar uma balada no grupo, mas o Cuiabá tá em uma fase, tá na parte de cima, mais bem, numa, numa decrescente, eu acho que uma um, uma um, acho que o resultado. Cê sabe que o poder não é pra todos, né? Então quando o cara tem um poder nas mãos e ele toma eh certas atitudes e decisões, a gente brinca, mas a gente ao mesmo tempo fala sério e principalmente com relação ao time do Vitória, né velho? Que é um time que, poxa, tem história, tem torcida, o povo gosta e de repente o cara mete a a mão pelos pés ou enfim o que quer que seja e acaba tomando uma decisão que se levando em consideração, você acaba criando um atrito dentro do grupo. Claro que os jogadores estão chateados e preocupados e eu fico pensando também no próprio técnico que assumiu essa responsabilidade e de repente ele faz isso, pô, tira o cara, joga o cara de escanteio, eu sinceramente velho, é claro que ele não vai pedir demissão porque ele não é maluco. Ele é funcionário. Ele é funcionário e tal, ele vai esperar ser demitido, mas sincera e honestamente, que maldade, que maldade provocada por esse presidente que pra mim. Não me achei. É, 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 fora de de contexto, não vou nem comentar mais, mas minha gente, o programa chegou ao fim, são oito horas mais cinquenta e nove minutos, eu quero desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, que Deus em sua infinita bondade nos proteja, nos dando aí uma terça-feira excelente, maravilhosa, dizer a você que segue a nossa programação, a programação linda, que foi criada pra você com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, com uma equipe grande envolvida nisso, eu tenho certeza, tenho fé em Deus, que no final vai dar tudo certo. Encontro marcado amanhã, às seis horas da manhã, com o programa Ligação Direta, vão ser três horas diárias junto com você, que é o melhor ouvinte do Brasil. Mandando um abraço pra o nosso Dinho Júnior, né? Dinho Júnior. Dinho Júnior, trabalho fantástico, Diogo Medrado também, um trabalho bacana e parabéns, sucesso a Leandro Guerrilla, lembrando que meio dia tem novidades aqui, Patrícia Abreu. Patrícia Abreu, toda a galera, né? É, Bahia no ar e a noite, às sete da noite, eu tô aqui de volta, ao lado de Ulisses Gama, de Glauber Rocha, Glauber Guerra, pode ser Rocha também, que é muito em talento, mas assim, um time muito bom mesmo, no BN Bola, todos os dias, um novo horário, um novo campo, a nova arena de futebol é aqui na Salvador. Leandro, bancada, um abraço, viu? Marcelo, Emílio, ouvintes. Leandro Guerrilla, bom dia. Bom dia, Jorge Araújo, bom dia, bancada, bom dia, que coisa boa tá aqui com vocês na Salvador, começando esse projeto, sou seu fã, Jorge, Fabrício, também sou seu fã. Emílio, Marcelo, que bom estar podendo mais uma vez estar falando na noventa e dois ponto três, agora de forma oficial, a gente começa hoje apresentando, né? Uma forma de apresentar nesse novo modelo, a rádio ligação direta já existe, já tá no ar sete, oito meses com você, com essa bancada, mas é um programa que tem mantido a origem da Salvador FM e a partir de hoje todos os ouvintes irão conhecer uma nova programação, novos locutores, aos poucos nas redes sociais já estão acompanhando e eu vou ter o prazer de estar aqui nesse dia oito. Que legal. professor da Conceição, capitaneando aqui junto com toda a equipe da Salvador FM, dessa rádio nova, desse novo conceito de rádio, dessa nova marca, dessa nova, essa nova energia que surge nesse nesse momento e com você, Jorge, e com toda a equipe. Quero agradecer a Deus primeiro, porque toda honra e glória é a do nosso senhor Jesus Cristo e dizer o quanto eu tô feliz em poder estar falando e colocando a minha voz pras famílias aqui através da nova Salvador, da Salvador FM. De vez em quando vai sair isso aí, porque... Pedro? Oi. Já uma palavrinha rápida? Diga amigo. Bom dia família. Bom dia família. Um abraço. Um abraço Jorge. Estamos juntos meu irmão. Ó, de vez em quando vocês vão surgir algumas coisas aí, vamos lá, vamos no nosso roteiro? Então vamos abrir oficialmente a nossa programação, quero agradecer a Diogo Medrado, na pessoa da família Medrado, Diogo Medrado, a todos os amigos, a partir de agora vamos encerrar o Ligação Direta e a partir de agora estaremos juntos aqui com a programação da Salvador FM. Solta o play DJ. Você ouviu. Ligação direta. Ligação direta. Noventa e dois vírgula três. Salvador é maravilhosa. Salvador é o meu lugar. Oxi, Salvador é minha cara. Salvador meu amor, tu és divina e maravilhosa. Hoje, dia oito de dezembro de dois mil e vinte, com as bênçãos especiais da Nossa Senhora da Conceição da Praia, a Santa do Dia e padroeira aqui da nossa terra, a gente chegou pra tocar Salvador. Sim, pra tocar Salvador de uma forma diferente, de uma forma única. Afinal, Salvador tem cor, tem calor, som e uma energia que só tem aqui. Tudo acaba em festa. Sorriso largo no rosto e o acarajé quente, com gostinho que é só da gente. Tudo acaba em música. Ah, música? Salvador tem mania dela, né? E também de sintonizar com o que há de melhor dentro da gente. Ser feliz. Salvador toca a gente de um jeito muito particular. E a gente, a gente chegou pra tocar você, com aquela energia que só quem é soteropolitano entende. Nossa linguagem e energia são da gente, só da gente. Que Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da nossa terra, nos proteja em mais uma missão que é levar alegria, informação e serviço pra nossa cidade, através das ondas do rádio. Seremos felizes nessa sintonia. E nós, nós tocaremos você. Somos a Salvador FM, a rádio que toca Salvador. A rádio que toca Salvador, Salvador. Somos a baía de um mar inteiro. Somos a fumaça de um mensageiro. Somos pretos e cantaremos nossa cor. Somos a luz da cidade sóbria. Somos o sonho de ser pátria igual. Somos beleza infinita de perto a normal. Somos capoeira de mestre forte. Somos escolhidos da sorte. Somos tambores ricos de fé. Somos o universo de bem maior. Somos o amor e seus aliados. Somos filhos dos encantados. Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante. Capoeira, se plante. Lá vem rasteira, pé de ladeira. De tudo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante. Lá vem rasteira, pé de ladeira. Preciso da fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim. Chinelo de couro, uma ação, mais cinquenta salvos de sol. Vem! África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! África, ioiô, salvador, minha cor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ará, África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Cê quer dizer, cê põe? Alegria tem nome, meandro guerrilha. E aí Chegando! Coisa boa, salvador! Bom dia! Estamos chegando aqui na Salvador, bom dia, bom dia. A nossa missão é tocar você, de todas as formas, de todos os jeitos, com alegria, com informação, com entretenimento. A sua alegria, fica à vontade. Durante toda a nossa programação, cê vai conhecer os nossos conteúdos, conhecer as nossas músicas, a nossa característica, a nossa marca já está nas redes sociais, nos siga e participe com a gente. Bom dia, salvador, bom dia, salvador! Bom dia, família! 72.3 no seu rádio! Bom dia, salvador! Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos juntos até o meio-dia na Salvador. Ele faz o bem, só pode ganhar o bem. É difícil, senhor? Tem troca ou mal. Então você é do bem, nós somos do bem. E a vida continua em nome de Deus, que é do bem. É o bem da gente, né? Que bom! É, papai! Zorra! Bat, rótido a quete! E a cor aqui, tá bom! Fíjula! Música 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 Música